Toda a gente quer ser solidária, mas na hora da verdade Toda a gente quer ser muito moderna, mas na hora da certeza há de ser interna Toda a gente quer nascer ao dia original, acabando por copiar aquilo que achas original Toda a gente repara-se agora com os braços, de uma maneira Espanhosa, toda a gente quer uma retoeira, a vida quer confirmar-se como receber a grande atenção A parte de toda a gente e ouve essa canção Toda a gente devia parar e relaxar um bocado E o povo de toda a gente já está trezado Frega o microfone, paço, dito, mora de relaxar um bocado Tô batendo meu recado, se a não for tirando, virando, virando, traz corretando, vai Entrega o sol no front, ó! Toda a gente criticando, toda a gente é muito amiga Abre a mesa, logo, regra, balançar um bico Carri, nero, tem baguio, desci sorrido, amareve mais rosa Toda a gente criticando, toda a gente é muito amiga Abre a mesa, logo, tem ventana, só a vida Carri, nero, tem baguio, desci sorrido, amareve mais rosa É toda a gente, é toda! Toda, 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 é toda a gente É toda, 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 é toda a gente Toda a gente, até com primeira camisa Veja-se que ter capim é o carro que há ninguém precisa Toda a gente falava da situação Bem-te e morro, muitos para ganharem algo Mundo, todos por amor Há até cantores como falar em revolução Mas a revolução não vai ser transmitida da televisão Ela tem que acontecer de tudo, cada um Caso contrário, toda a gente iremos alugar ao mundo Há que a cara dos aldeiros, por favor, podemos não lidar O que uma só vez combiante, dá-lhe palomas contê-lo Enquanto se perseguem, tão nobres ideais Que sempre nos vilifar, os nossos quintais Tendemos com a dentro de todos os malos de terra Quando afinal, era a nossa casa E o começo da guerra, toda a gente não devia parar de falar Olhar para o vento e o juiz, percorar e seguir Tengo-me na porta e paz, aqui se eu volto Eu vou fora para toda a banca, o meu rapido Se aca, vou virando, tu indiretos, as comidas, mais A terra toda do bom, agora aqui Toda a gente indica, toda a gente é muito amiga Toda a mesa, toda a negra, toda a sangra, me ganha Ninguém nunca paga, eles isso assim Olá, liga, 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 liga Toda a gente indica, toda a gente é muito legal Toda a gente não vem, tem que toda a sangra A carne, ele encangha, eles isso assim Ou você, eu vou viajar, liga, liga, liga Halo, liga, liga É toda a gente, é toda a gente, é toda a gente Toda a gente que brinca, toda a gente é muita fita Mas trevendo tudo, vem que eu sou É que na dinheiro te pague, esse sozinho Mas eu também mais um Toda a gente que brinca, toda a gente é muita fita Mas na mesa não também, que é coração É que na dinheiro te pague, esse sozinho O que é isso?